Vão de alma, município que vai cantando, lá não tem atendimento. Qual é que é uma dor que sentir que a gente vem correndo por aqui. Aí peço a gente saúde, a gente saúde vai e liga aqui, pede carro e a gente exame. Mas uma consulta igual a essa aí eu nunca tinha feito. Tenho tratada, gostei do atendimento, todo mundo com educação. É um prazer que eu tive nesse exame, todo mundo trata a gente bem. Porque tem vários médicos com enfermeira que a gente vai, procura uma coisa, a gente procura uma coisa, não é assunto isso não dá. E aqui foi bom atendimento, eu achei que você pode falar com uma médica no computador, eu nunca tinha feito. Fez a diferença, ela tá longe? Não, não, mesma coisa, só porque a gente sabe que ela tá longe, mas ela explica tudo direitinho e pede gente que o que saber, que tiver sentido, pode falar pra ela.